Cache Lembrei de ontem na escola 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 Naquela quadra Rapaziada Energia aqui mano Vai ficar um grito porra Visão galera tipo assim Grita vive ai ta ligado Mais uma criança morta da CDT 13 anos ta ligado Ninguém aguenta mais essa porra Ta ligado A cultura ta na rua Mas não e não resiste Tiago vive Tiago vive A cultura ta na rua Nós continua e vive Tiago vive Tiago vive Uou 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 Só que na verdade mano Nós não aguenta mais Esses PM perversos Como o mano falou no grito Tiago e Agatha vivem em todos meus versos Esse entende? Ta ligado que agora eu gosto Se nós não é sequela Eles vivem em todos os versos E não me perrope quando nós faz ação social na favela E papo reto meu mano Você vai até rimar bem Mas não se emociona Ta ligado Marielle veio também Que eu sabe meu mano Que eu to focado ela nesse jogo Pra mim você é só um louco Eu rapi ação que os humanos Nossa que fala Marielle vive a fácil Eu to com a paciência de longe Fala que ela vive a fácil Mas quando nós fez a horta do Santa Mário Você tava onde? Tu entendeu? Aqui papo reto Mano Eu não ri umas vezes Onde é que tu tava? Quando nós levou a consciência ambiental pros prazeres Prago o máximo respeito Mas tu não conhece meu corre Pra mim tu ta falando de marmela Tu ta batendo de frente com a morte Cê ta ligado? Essa porra ta que é real Pra mim você é falso mano Você ta cheio de já Mas não vale um real Ah como eu não conheço seu corre tu se afunda Mano Você não é amostro É só um otário Que fica o dia inteiro Fumando maconha e coçando a bunda Tu quer ser uma cria que eu e você me da dor Ta ligado? Tu ta querendo ser melhor do que quem? Ta ligado? Eu nunca te vi Em lugar nenhum Cê não é da minha gang Ó só que nessa aqui Você se fudeu Você não é cria Também não sou Porque você mora no mesmo bairro que eu Tu entendeu? Política e verdade é nem crua Você não é cria de lugar nenhum Eu sou otário Você mora na cobertura Isso eu to vencendo não Qual que é o problema? Eu to pouco me fudendo pro que você ta falando Eu to pouco me fudendo pro sistema Ta ligado? Cê não sabe a minha história Você quer dar esses papo pra mim Você é só escória É isso aí 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 Ae Vamos lá rapaziada Vamos pra votação desse round Ta ligado? Que as mãos são da mesma quebrada Bagulho foi rivalidade Pensa Cês tão ligado hein Então 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 Vamos seguir Vamos seguir família Ae É família É isso? Hip hop Ae família Quem começou Foi o meu mano Dela China Então por ele a votação começa Rapaziada Quem acha que Dela China Levou esse round? Barulho e mão pra cima Vela China Vela China Vela China Vela China Eu conheço outra forma Outra exceção Ta ligado? Quando ele pede Diferente Eu não conheço Alguém conhece outra regra Mano É direito do MC Ta ligado? Então vamos lá família Compera aí Ae Quem acha Que Dela China Levou essa? Mão pra cima e permanece Vela China Fez onze Ae Quem acha Que o BN Levou essa? Mão pra cima e permanece Quatro Vela China Leva essa família Palma pros MC aí Máximo respeito Agora veremos Choque Versus Newhouse Família Nesse segundo Street Fight Prrrr 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 Tenho Prrrr Prrrr Hoje é a primeira vez que eu venho batalhar Olha só, ironia, você contigo é a tua noite de azar O bagulho é sério, meu mano, que eu chego aqui no beat Eu vou chegar no beat, pode, eu vou te amassar daqui ao Tenequite Não é Tenequite, tá ligado, meu parceiro, que tu não é leito Cheguei agora, meu parceiro, que isso é preconceito Na moral, mano, tu rima, mano, eu te respeito Pô, eu te respeito Eu já falei, mano, que eu não sou eleito Mano, eu não sou prefeito É minha noite de azar, porque eu tô vendo, tu rima, mano, desse jeito Tá ligado que agora eu falei pra vocês Tu tá com uma mesa de basquete, cada verso meu é uma cesta de três O papo é reto Eu vou chegar no tranquilo, minha rima não tá no banco Eu vou chegar no beat, tipo um cancão Eu sou Lebron, não sou Jordan E eu só joro porque eu fui mais campeão Entendeu que eu sou real? Pô, você é Lebron? Claro que eu só joro porque eu sempre ganho, mano Nunca perdi uma final Pô, pega essa visão Tá ligado, mano? Que bagulho é sério, que isso não dá pala Vê? Na verdade, não, 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 não Eu sou Lebron, toma o tempo, tá aí, Godala Tá ligado, mano? Agora que eu chego e falo pra vocês Eu chego no agora, muito pode que eu fale aqui e faça uma cesta de três Tá ligado que cada verso meu agora você treme? Nunca perdo uma final Legal Ainda bem que eu não vou te ganhar na semi Mas, na moral, mano, eu sou real E pedi, mano, que o seu bagulho é tão puxo Eu te ganho nasce ali porque depois dela é a final Entendeu? Semifinal? Não sei se tu é real Ou se tu é burro em português Eu te ganho nessa porra Se tá aí na doleira até no Raul Cortez Tá ligado aqui, agora eu vou te falar Pra tu ver que o verso foi tão ruim Que depois no segundo verso ele teve que explicar Ô, bagulho é sério, meu É culpa de meu, mano, agora eu vou chegando em minha rima O papo é reto, eu tô no clima Eu preciso de segundo, eu acerto de clima Não acerta de clima, entende? Porque na verdade na batalha tu é cuzão Eu tive que explicar porque você faz rima confusa Minha rima é foda, ela é sem explicação Raí, tu pegou a visão? Que todo o tempo sente, não entende? Nesse bagulho eu te ganho nesse espaço Basquete de rua, me chamem de rock sauce Barulho pra batalha Que cem, hein família? Que cem, o bagulho vai ficando mais doido Vai furilando o bagulho, o bagulho vai ficando doido, parceiro Frenético Aí rapaziada, com o máximo respeito aos MCs Vamos pra votação Quem começou foi meu mano, o choque Então a votação por ele começa Rapaziada, quem acha que o choque levou esse round? Barulho não pra cima Quem pensa diferente E acha que foi meu house? Barulho não pra cima Rapaziada, vamos de novo Não gostou, bate palma rapaziada É pô, quando vocês batem palma facilita pra caralho, tá legal? Vai pro reto Aí, família, quem acha que o choque levou essa? Barulho não pra cima Quem pensa diferente e acha que foi meu house? Barulho não pra cima Desculpei mais palmas do que grito Então, o choque levou até alguma Contradicação suave Então é isso rapaziada O choque leva esse round 2 a 0 É isso, né? 2 a 0 É isso Tchau, 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 tchau